Qual vai ser o assunto hoje? O assunto, na verdade, que você sugeriu subliminarmente. Você queria muito falar sobre esse personagem, que eu sei que é um dos seus personagens preferidos. Pelo menos na versão da Disney. Sim, o desenho eu assisti umas 20 vezes. Pois é, eu quase comprei. Inclusive você assistiu umas 10 comigo. Pois é, eu quase comprei aquele CD que você tem só para aquele desenho interno daquela... Eu gostei da trilha sonora do Phil Collins. Vamos lá. Então, pelas pistas, já devem ter descoberto que é sobre... César Leal Walter Vamos falar nesse vídeo sobre Tarzan. Vamos dizer que seja sobre Tarzan. Mas se a gente falar sobre Tarzan, seria um desrespeito à obra original do Edgar Rice Burroughs, porque ela foi muito mais abrangente do que isso. O Edgar Rice, ele fez vários e vários universos. Ele fez vários universos. O primeiro personagem dele foi, inclusive, as histórias de Barsum. Sim, Marte, né? É, que teve agora, quer dizer, agora, tem uma versão da Disney, né? Não tem muito tempo. Que, por sinal, foi um fracasso total de bilheteria e não vão fazer mais nada. Infelizmente. Apesar de que acho que eles mexeram também demais naquilo ali. Que foi exatamente, aproveitando que o livro está aqui, né? John Carter, de Marte. Hoje em dia, ele é muito mais conhecido pelo personagem do que pela obra original, que é Histórias de Barsum, que é o nome que eles dão pra Marte. E o Edgar Rice, ele, tem uma coisa interessante sobre ele, porque é um cara que tinha tudo pra ter morrido na total e completa miséria. Ele constituiu família, deu entrada no exército e teve problemas do coração. Foi dispensado logo, logo depois que ele se formou, né? Tá, mas ele descobriu depois que estava servindo ou barraram ele logo na entrada? Não, depois que ele fez o curso, né? No exército que ele foi, foi se formar dois anos depois com ele servindo. Ele serviu lá nos Cafundós, lá nos Estados Unidos. Não viu p**** nenhuma. Porque todo mundo tem a visão do Edgar Rice do que ele era estudado, viajado, sabe? Lorde e o escambau. E, na verdade, ele não foi nada disso. Ele foi um cara meio... Que se leu muito antes de conseguir alguma coisa. E, assim, ele começou a perceber que ele tinha um veio pra escrita. Ele tinha uma coisa... Eles, naquela época, em alta, eram os Pulpes. Era aqueles romances num papel ruim, de personagens normalmente... Digamos, descartáveis. São poucos personagens Pulpes que realmente marcaram... Mais livros de aventura. Livros de aventura. Era aquela coisa baratinha que você comprava e tinha esse nome porque era feito com a parte da polpa da madeira mais ruim do papel. Certo. Era aquele papel lixão mesmo. E alguns personagens Pulpes até marcaram. O Sombra, a gente ainda conhece hoje em dia. O Doc Savage. Que, inclusive, cada um desses dois foi modelo pra alguns dos super-heróis mais conhecidos ultimamente. Mas... Uma outra conversa. Tudo bem. E ele percebeu que, lendo aquilo, ele... Cara, eu escrevo tão bem quanto isso... Ou muito melhor do que eu acho que é o meu caso. Vou ganhar um dinheirinho. Vou ganhar um tentar por aí, porque ele tava realmente numa situação horrorosa na época. Ele já tinha família constituída e tava com problemas horríveis pra... A carreira militar acabou, ele ia ter que se virar de outra forma. É, ele chegou a vender coisas dele pra sua vivência. Coisa tava periclitante mesmo. Ele escrevia, na verdade, em fundo de papel reutilizados. É, que ele escrevia as histórias dele. Mas ele conseguiu vender o primeiro romance dele, até por um valor exorbitante na época, de 400 dólares. Uma fortuna mesmo. Pra época era. Foi no início do século XX. Nós sendo lá pra 1910, 1915. Então, ele vendeu exatamente Uma Princesa de Marte, que é a história da Tóris. 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 Que é do filme que a gente comentou. E logo depois ele engatilhou o primeiro texto dele de Tarzan, o Rei dos Macacos. Que foi o que virou febre total e foi o que jogou ele pra uma outra realidade. Mas não foi só isso que ele escreveu, ele escreveu vários tipos de romances, ele escreveu sobre faroestes, ele escreveu sobre piratas, ele escreveu sobre absolutamente tudo que você pode imaginar que fosse viável pra aventuras no início do século XX. Certo. Um outro escritor que também fez isso e também muita gente às vezes não sabe, foi o criador do Conan. Ele escreveu sobre tudo que você pode imaginar. Muita coisa de faroestezinho, daquelas revistinhas bem antigas. Quando ele conseguiu, na verdade, colocar o Tarzan, né, lançar o Tarzan, foi a grande explosão, foi o ápice da criação dele. Fez muita coisa após isso, mas nada conseguiu ter o mesmo força desse personagem. Que na verdade o Tarzan eu acredito que seja um ícone que hoje em dia todo mundo sabe. Ah, você tá dando uma de Tarzan. Todo mundo tem a visão daquele cara de tanga na floresta, de peito aberto, dando berro. Fortão, comandar todos os animais. Você comandar todos os animais não tinha nos livros não. Não tinha não? Não tinha não. Isso é interessante. Pois é, ele falava a língua dos grandes macacos que criaram ele, que na verdade não são exatamente gorilas, é praticamente uma raça específica. Eles têm uma linguagem própria e aí eles chamavam os homens de Tarmangani. Sim. Isso eu cheguei a escutar em algum filme, alguma coisa. Pois é, e Tarzan, na linguagem dos grandes macacos, significa aquele de pele branca. Porque quando ele foi criado pelos macacos, ele obviamente não era igual. E tinha toda essa coisa. Ele falava com os macacos, ele poderia até convencer os macacos de fazer algumas coisas. E alguns animais obedeciam a ele. Tanto mais, tipo um cachorro, alguma coisa assim que ele conhecia. É. Um paralelo que eu tô fazendo. Digamos, o mais paralelo, e você acertou aí no cerne de um personagem que é exatamente o Jad Bajá, o Leão de Ouro, que é um leão que ele criou desde pequeno. Filhote, tá. Desde filhote. Então assim, o leão é altamente fiel a ele. Existem algumas aventuras que ele interage, né? O leão é praticamente um personagem muito importante pra história. E outras que ele vê o descendente, mas aquela coisa da passagem genética, os descendentes do Jad Bajá sempre aceitam ele como da família, digamos. E você tinha tanto a figura do elefante que o animal mais inteligente da selva, que você percebe nos livros, tirando os grandes macacos que têm uma linguagem própria, seria o elefante. Ele chega a ter um relacionamento de entendimento com esse animal. Ele salva, inclusive, um elefante da morte. Esse elefante atende quando ele chama. Quando ele tá numa situação, em um dos livros, o elefante atende quando ele chama. Mas de um modo geral, macaco, crocodilo, leopardo, não vinham quando ele chamava. Essa coisa ficou muito no imaginário e não é exatamente assim. Mas isso apareceu onde? Em filme? Basicamente em filmes, mas nem nos filmes, se você prestar muita atenção, você vê animais obedecendo a ele. Você vê alguma coisa treinada, alguma outra coisa. Mas tem o gritão que ele dá que vem os animais todos. Mas não vem os animais. O grito, na verdade, que ele dá é o grito dos macacos. O grito de vitória dos macacos. Certo, certo. Não sei, eu tinha uma lembrança de... Talvez tem algum filme que ele grite e os animais vejam atacar. Tem essa coisa e o desenho e alguma coisa. E assim, esse último filme que fizeram há pouco tempo, inclusive com aquela Margote Robin, que fez a Mequina. Sim, eu gostei do filme. Pois é, eles até perceberam uma coisa assim, poxa, vamos tentar dar uma explicada nessa mítica dele estar gritando e os animais atendendo, né? Certo. Que diz que ele dá, na verdade, o chamado de acasalamento dos animais. Ele faz alguma coisa com o crocodilo, né? Exatamente, quando os crocodilos atendem, ele faz o barulho da fêmea do crocodilo e saem os machos todos doidos ali procurando. Isso é interessante, ele tem o conhecimento dos animais e todas as... As nuances, agora se ele não tomar cuidado... Ele pode ser violentado, né? Então assim, existem vários outros personagens que ele criou e que são muito importantes para a mítica das aventuras. Você tem as aventuras em Pelucidar, você tem no centro da Terra com aquela teoria de que dentro da Terra existe uma infraestrutura, né? De um mundo e, na verdade, vários autores seguiram isso e vários autores criaram coisas parecidas dessa mítica do centro da Terra. Mas isso não vem de antes, não? Júlio Verne... Vem de Júlio Verne e, na verdade, são mitos que são bem anteriores a isso. Ele já estava usando também. Ele usava também, porque essa coisa do mundo oco, da Terra oca, com o mundo dentro, vários autores beberam aí dessa fonte. E alguns que não foram exatamente por uma questão de textos, né? Você tem aí que era uma das teorias que o Hitler e os nazistas seguiam da origem da raça ariana, da raça superior. Eles vieram do centro do mundo. Vieram do centro da Terra e estavam para voltar. Porque quem saiu se envolveu aí com as outras raças... Isso eu não sabia. E aí eles perderam... Mas que eles eram branquinhos, que eles não tomavam sol. É por aí. Entendi. Se bem que lá deve ser muito mais quente do que aqui fora, mas... Tá parecendo que ele veio do inferno. Não é tudo... Vamos mudar de assunto. Vamos voltar. Então, vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa, uma curiosidade minha. Eu tô vendo aqui uma infinidade de livros de Tarzan. É o que tava mais fácil da gente colocar aqui. Você tem ideia de quantos livros sobre o Tarzan ele escreveu? Olha, se eu não tô enganado e eu fiz essa coisa de número eu tenho sempre que tá verificando. Se eu não me engano foram 25 livros sobre o Tarzan. Certo. E assim, além desses vários personagens, você tem uma infinidade mesmo. Ele foi um dos primeiros autores a criar essa coisa de universo compartilhado que hoje em dia a gente tem como, digamos assim, chamariz de filmes, né? Porque aquela coisa do Homem-Aranha aparece, o Homem de Ferro, que é do filme dos Vingadores, o Homem-Aranha aparece nos Vingadores e essa troca de universos. Na verdade, todos eles estão no mesmo universo comum. E hoje em dia, todo mundo quer fazer a mesma coisa. Ele foi um dos primeiros autores a fazer isso nos livros dele. Você tem o livro Tarzan no Centro da Terra, que exatamente ele, descendo ao centro da da Terra e conhecendo e interagindo com os personagens dos outros livros dele que não tinham nada a ver com o Tarzan. Certo. E quais seriam eles? Abner Perry. Não, Abner Perry era da Terra do Mundo que o Mundo esqueceu, que também tem em quadrinhos o encontro deles. Ele coloca isso nos livros dele naturalmente. Naturalmente, assim. Até pela aquela coisa assim, poxa, eu tô meio sem ideia pra escrever, tô precisando escrever sobre o Tarzan. Eu tinha até uma ideia boa ali pro aquele outro. Ah, quer saber uma coisa? Eu vou jogar o Tarzan aqui no meio. Vou botar todo mundo, Ju. Vou fazer uma jogada. Coincidentemente, viaja ao centro da Terra. Isso aqui é um gibi. É, isso aqui é exatamente, literalmente, o gibi. Você tem a versão em quadrinhos deste livro, que é o encontro dele e vendo aquela realidade, aquele mundo completamente diferente de animais gigantescos. Tá completo aqui? A história aí tá completa agora. Veio... É, o livro tem muito mais do que isso. Entendi. Eles cortaram alguns pedaços. Aquela coisa da adaptação. Entendi. Tem muito por aí. E é interessante porque ele também teve uma série de livros que se chama o Eternal Lover. Tá? Inclusive, como é que eu esqueci exatamente esse nome? O nome... O nome é tão lindo que você esqueceu. Tão lindo que eu esqueci. Nu. Nu é um guerreiro de mais de 100 mil anos, que na verdade ele vem, ele se encontra na realidade. E o nome do livro é Eternal Lover, você já tira por aí que ele encontra exatamente o amor dele, que é a reencarnação da mulher que ele amou há 100 mil anos atrás. Foram os três livros dessa série. E o Tarzan e a família dele estão ali como personagens secundários, sem importância nenhuma para o andamento das coisas. É aquela coisa de... Deixa eu usar aqui o Tarzan para ver se eu dou uma melhorada. Mas a família do Tarzan já está na Inglaterra ou ele ainda está na... É, não, na verdade, assim, com o andamento dos livros, o Tarzan, ele vai para a Inglaterra, ele toma a posse do título dele, né, dele e tal. Mas ele não mora na Inglaterra. Na verdade, ele compra uma propriedade, ele vira um grande rancheiro. Ele compra a propriedade na África e vive lá. Lá é que ele tem os filhos dele, o primeiro é o Korak, né. E aí é que temos aí um ponto específico e talvez meio, digamos, seja o calcanhar de Aquiles nas histórias do Tarzan, originais, né. Uma certa repetição de tema que é um pouquinho... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri